Olá, acadêmicos! Tudo bem? Nessa terceira unidade, vamos voltar para o estudo da intersepinalidade dentro de um conteúdo que tem o currículo como foco. Talvez você esteja se perguntando, onde reside a importância de discutir esse assunto? Antes de tudo, gostaria de afirmar que a adoção de uma postura interdisciplinar na educação e seu consequente impacto no currículo desenvolvido pela escola tem se tornado cada vez mais uma temática recorrente entre educadores e pesquisadores, devido à complexidade dos fenômenos com os quais nos deparamos na atualidade. As instituições de ensino, de todos os níveis, têm sido desafiadas a adotar uma postura interdisciplinar nos seus programas de curso ou disciplinas. Ou seja, não é possível ignorar seu impacto no campo do currículo. Isso ocorre porque vivemos em um mundo onde os problemas se apresentam como tal. Ordem de complexidade que as contribuições dos campos ou áreas isoladas de conhecimento, muitas vezes não têm dado conta de explicá-los e resolvê-los. Muitos são os exemplos que podemos perceber no dia a dia e que sustentam esse argumento. Tomando um exemplo bem prático, vale lembrar que os graves problemas ambientais apresentam desafios múltiplos que só podem ser equacionados através de um trabalho e um esforço coletivo de profissionais e pessoas oriundas de campos de trabalhos e áreas de estudos diversificadas. Currículo e diversidade cultural. Vivemos em um universo cultural extremamente rico e complexo, que todos somos incapazes de compreendê-lo todo. Locke, 2002. A solução não comporta somente decisões baseadas em apostas de natureza técnica, favorecidos pelas ciências naturais e pela área tecnológica. Para responder a essa pergunta, é preciso lançar mão também dos modelos teóricos e metodológicos de análise desenvolvidos pelas ciências humanas e sociais. As questões ambientais precisam ser analisadas de diversas perspectivas. Se quisermos resolver de fato esse problema, ou seja, existe a adoção de um olhar interdisciplinar entre suas causas, consequências e possíveis soluções. Atualmente existe cada vez mais a compreensão de que os problemas e conflitos ambientais atingem o campo dos direitos humanos e sociais. O motivo pelo qual as ciências humanas e sociais têm se referido a eles como problemas e conflitos socioambientais. Por isso, é preciso a sombra de todas as disciplinas, exatas e humanas, juntas solucionarem os problemas ambientais, pois cada uma traz uma contribuição dentro da sua área de conhecimento. Feita essa breve introdução, continuaremos nossa exposição procurando entender o que é interdisciplinaridade. A primeira constatação de quem se aventura a estudar esse tema é que não há consenso entre seu conceito. É possível encontrar posições como as de Héctor Ricardo Leis, que em um artigo intitulado sobre o conceito da interdisciplinaridade, afirma que acha prudente evitar os debates teórico-ideológicos sobre uma interdisciplinaridade e propõe partir direto para uma discussão sobre como se apresenta essa atividade atualmente no campo acadêmico. A prática interdisciplinar é contrária a qualquer homogeneização e ou enquadramento conceitual. A autora defende que a tentativa de ordenar o conceito atenta contra a prática da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade tem como pressuposto a existência de ao menos duas disciplinas com referência e a presença de uma ação recíproca. Neste modelo, os professores não se comunicam, não dialogam entre si. Cada qual se ocupa isoladamente do assunto em pauta dentro de sua matéria. Com isso, fica impedido a cooperação entre as disciplinas. Esse modelo de abordagem oferece ao aluno visões fragmentadas e estantes de determinado assunto ou matéria. Essa é a prática mais usada nas escolas. Transdisciplinaridade, nível de integração e reciprocidade entre as disciplinas, ultrapassa aquele que ocorre na interdisciplinaridade. Ou seja, transdisciplinaridade é a cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas. Nas perspectivas disciplinar e interdisciplinar, o limite das disciplinas é mantido. Na transdisciplinaridade, a barreira entre as disciplinas desaparece, dando lugar a um tipo de conhecimento ou saber inteiramente novo. A perspectiva transdisciplinar é algo ainda mais novo. Porém, como colocado anteriormente por leis, mais importante do que definir multi-, inter- e transdisciplinaridade é discutir como esses conceitos têm sido trabalhados na prática. Um local privilegiado de abordagem da prática interdisciplinar tem sido a escola. Vejamos, portanto, como se opera a prática interdisciplinar para que possamos aprender melhor esse conceito. Prática interdisciplinar, aprofundando conceitos. A interdisciplinaridade se caracteriza como uma mudança frente às dificuldades apresentadas pela realidade. Superação de visões fragmentadas que colocam barreiras entre as disciplinas, disposição de romper barreiras entre as pessoas e suas diferentes funções. Modificação de hábitos estabelecidos, o engajamento pessoal, a aceitação dos limites do próprio saber e a abertura para acolher contribuições, a convergência para objetivos múltiplos, disposição de romper como monólogo em favor de uma prática dialógica, exercício da dúvida, o cultivo da curiosidade, o desejo da descoberta, valorização das experiências do cotidiano, a preocupação com a visão de totalidade do homem como ser no mundo. Então, a interdisciplinaridade, ela vai além do que simplesmente você discutir duas disciplinas somente. Na tentativa de entender como mais profundidade a prática interdisciplinar, vamos nos reportar a Eleonuar, que categoriza a interdisciplinaridade conforme quatro diferentes finalidades. a científica, a escolar, a profissional e a prática. Essa categorização tem como base os objetivos a serem atingidos, portanto, podendo ser eles tanto de natureza investigativa quanto de natureza prática. Para os propósitos da nossa abordagem, vamos nos ater à discussão sobre interdisciplinaridade no contexto escolar. A interdisciplinaridade escolar ocorre de forma crescente em três diferentes níveis. Interdisciplinaridade curricular são as ligações de interdependência, de convergência e de complementariedade entre as diferentes matérias escolares que formam o percurso de uma ordem de ensino ministrado. Interdisciplinaridade didática se caracteriza por suas dimensões conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e da avaliação da intervenção educativa. Interdisciplinaridade pedagógica tem como objetivo básico articular o que prescreve o currículo e sua inserção nas situações do aprendizado. Fazenda nos alerta para a necessidade de uma imersão profunda nos conceitos de escola, currículo e didática, quando tratamos de diversos níveis da interdisciplinaridade escolar, para evitar o equívoco de confundir interdisciplinaridade escolar com interdisciplinaridade científica. Prestem bastante atenção. Diferente dos saberes que constituem a ciência, os saberes escolares são subordinados a uma perspectiva educativa. Portanto, na interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração. Princípios que devem ser levados em conta quando se adota uma postura interdisciplinar no campo escolar, segundo Freire. O primeiro princípio é o fator tempo. Você tem tempo para trabalhar de forma interdisciplinar? O aluno, como sujeito da aprendizagem, o aluno tem que sentir sujeito dessa aprendizagem. A totalidade do conhecimento, que tipo de conhecimento vocês vão adquirir? Qual a totalidade dele? Qual o significado desse conhecimento? Poderá haver integração desses conteúdos? Passar de uma noção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. Não trabalhar de forma fragmentada os conhecimentos, e sim de forma unificada. Superar essa dicotomia entre ensino e pesquisa. Então, ensina-se, mas também pesquisa-se. Trabalhar com a questão do ensino-aprendizagem, e não só do ensino, porque muitos de nós trabalham a questão do ensino e esquecemos a questão da aprendizagem. Centrado numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida. Olha como é interessante esse quadro aqui. Ele relata bem, ele mostra bem a situação do professor e do aluno. Ou seja, um aluno que todo mundo quer puxar ao lado a matemática, a história, português, a geografia, e esquece de ver qual é a figura realmente desse aluno aqui. O que ele realmente quer? Então, a questão da interdisciplinaridade, não adianta a gente querer trabalhar esquecendo o nosso objetivo principal, que é alcançar a aprendizagem do aluno. A ação pedagógica assentada em pressupostos interdisciplinares vem requerer da escola uma postura que incentive e favoreça a participação. Agir de forma interdisciplinar pressupõe a adoção de atitudes não preconceituosas, de abertura e aceitação do outro, do desconhecido, do novo. Fazenda ainda nos chama a atenção que a interdisciplinaridade pode ser entendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências, ou melhor, as áreas do conhecimento. Trata-se de uma atitude, isso é, uma externalização de uma visão de mundo, que, no caso, é holística. Interdisciplinaridade. Segundo Ivani Fazenda, mudanças de atitude em face do problema do conhecimento, a uma proposta de trabalho no campo, da ciência, da pesquisa e do ensino, que busca superar o trabalho fragmentado para construir uma prática baseada na concepção unitária do ser humano e no compromisso com a totalidade do conhecimento e do real. Tendo como perspectiva contribuir para que você, acadêmico, possa ampliar seu conhecimento sobre o tema, para finalizar, sugerimos a leitura do conceito de interdisciplinaridade organizado por Lúcia Maria de Assis no dicionário Trabalho, Profissão e Condição Docente. Bem, pessoal, terminamos mais uma unidade. Espero que, a partir daí, vocês possam participar ativamente dos fóruns de discussão para que a gente possa construir um conhecimento juntos acerca do currículo. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto